Doutora O que aconteceu? Ai, doutora Eu estourei minha Ai, eu perdi muito o link do doutora Pois dente-se aí Fica aí que eu vou buscar mais doutores, tá bom? Pronto Eu trouxe as ferramentas Agora vamos fazer isso aqui Você vai ter que trocar de roupa, tá bom? Vou ali chamar o médico Agora vamos fazer o seu par Vou ali Vou ali Trajeção da Anestesia Pronto Já vamos Ai, doutora, eu estou muito com medo Estou pegando as coisas da tona Ai Ai, doutora Mostra que o bebê não quer sair Tá tomando banho Ah, mas agora esse bebê sai Sai, bebê Ai, tá saindo Tá saindo Tá saindo É amor Moça, ela nasceu Deixa eu engrulhar ela Gente, a bebê nasceu Olha, gente, é tão pequenininho Pera, tá passando Muito bem Mãe, agora eu vou ter que colocar a sua filha no peço Pra ter que descansar Tá bom Olha, chuta Tá Bora ver Se não coisa a gente corta aquele pedaço Ai, agora tu vai estar indo pra cá